O nosso tapete vermelho é sucesso. Valéria Weiser, que destaque no empreendedorismo, tá concorrendo à categoria. E aí, como tá esse coração? Ai, tá palpitando. Muito, muito forte, muito forte. É uma emoção muito grande. É muito bom saber que a estética, ela tá evoluindo tanto a esse ponto, né? A estética, a micropigmentação tá evoluindo e tá trazendo coisas muito boas pra quem é da área. Valéria, o que tu espera desse acontecimento de hoje? Olha, eu espero... Eu não posso esperar muita coisa. O que já está, já tá maravilhoso, tá? Além do que a gente já imaginava. E o que vier pra gente é um presente. O que vier vai ser um presente. porque só de já estar aqui, já é um... Já tá vencendo, né? Você já venceu. Só o simples fato de já estar aqui, estar com você, estar com todo mundo, já me deixa muito feliz. É isso aí, a gente vai festejar. Parabéns, sucesso, boa sorte. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, 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 obrigada.